Morreu o homem de 28 anos que levou uma facada na noite de sábado aqui em Maringá. O autor do crime, ainda a polícia está tentando descobrir quem que é. Foi velado na capela mortuária municipal o corpo do pintor Wesley Jimenez Catarossi, de 28 anos. Ele que no último sábado foi vítima de um esfaqueamento. Ele estava em uma residência na Avenida das Palmeiras, um dos bairros aqui em Maringá, no conjunto Hermas Moraes, quando houve uma discussão com o tal de polaco. Esse polaco deu um golpe no tórax do Wesley. Ele foi socorrido, encaminhado para o HU, o hospital universitário, onde foi internado mais ontem. Acabou falecendo. A família está transtornada. A mãe pede por justiça. Tanto é que nós viemos acompanhar o velório do Wesley. A mãe dele está muito abalada, não quis gravar entrevista, mas ela pediu para que a polícia apurasse o caso e tentasse prender o assassino. Nós entramos em contato com o delegado Diego de Almeida, ele que é o titular da Delegacia de Homicídios aqui de Maringá, e ele nos relatou que o caso já está bem adiantado. A polícia, inclusive, já tem a identidade do assassino, só que não vai divulgar agora para não atrapalhar a prisão que pode acontecer nos próximos dias. Já com relação à vida do Wesley, segundo parentes e amigos, ele era trabalhador, era pintor, mas tinha o vício das drogas e no passado teve algumas passagens pela polícia. A família está revoltada e quer justiça.